o show galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da rbsfina agora sim já mudamos a ração dele tá numa ração inicial certo olha aí antes de começar o vídeo é olha aí a importância mesmo você botar o bebedouro de faça certo para os leitões fica no vídeo até o final se você não tá inscrito ainda no canal se inscreva aí para mais dicas de manejo vamos falar aqui da água rapidinho é importante isso meus amigos vocês têm a água à vontade para os seus leitões matriz reprodutores para poder eles têm um bom desempenho muitas vezes acha que é besteira mas não é não esse bebedouro aqui meus amigos faz toda a diferença no desempenho estão lá come um pouquinho já volta para beber a água e é importante você olhar a qualidade da água viu é de total importância não é brinque com a saúde dos seus animais porque às vezes você economiza de um lado botando água de qualquer jeito e às vezes pode ter um problema futuramente então a água potável para eles é primordial fica aí mais essa dica de manejo aí no vídeo aí mas eu tava falando eles agora estão na ração inicial essa ração inicial vai do 50 dias de nascido até 70 dias também eu gosto de fazer diferente mas eu tô falando aqui o manejo correto que é para fazer porque que tu faz diferente aí bem porque tá dando certo o que que acontece é até os 70 dias mas geralmente meus amigos consequentemente dependendo do desempenho dependendo do desempenho como é que eles estejam eu deixo mais cinco dias deixo mais 10 dias o que que vai acontecer rb vai sair mais caro para mim mas eu gosto de fazer o negócio é bem feito o negócio direito que é para poder ter mais rendimento lá no final aí meus amigos consequentemente por exemplo se esses aqui eles ficar comigo até o abate eu ia tirar ele com seis meses automaticamente por cinco meses e meio seguramente já tá no ponto eu tirar ele ou seja eu adiantei a ração inicial um pouquinho a mais no começo mas eu também já vou lá no final já vou ganhar uns 15 dias porque que consequentemente eles engordam mais rápido cresce mais rápido porque a ração já bem mais balanceada bem melhor não com a outra ração não presta é boa mas essa daqui tem mais a gente tem o de proteína que bota várias outras coisas o crescimento você só vai botar o suplemento crescimento massa do milho e soja essas três coisas mas aí a gente acrescenta um ADE outras coisas mais mas aí que a rb suíno coloque tá dando certo então ficou a dica de manejo aí da água nos bebedouro para você prestar atenção aí como é que tá saindo da água de vocês e também falamos bora dar bora pessoal ver vocês e te maia é também falamos da ração que é uma ração inicial agora composta aí com massa do milho soja o patabilizante que é para poder é o pro farm sabor né para poder é dar um sabor melhor aí na ração também substitui o açúcar mas eu costumo usar os dois olha só o padrão a qualidade desses dois futuros reprodutores meus amigos você que quer adquirir um futuro reprodutor topo de verdade e para rb suíno fazenda macapá interior de sobrar o ceará que vocês vão encontrar genética de qualidade mesmo esse cruzamento aqui é 50 por cento pietran e 50 por cento durol certo você que quer adquirir genética de qualidade tem para rb suíno agradecemos aqui primeiramente a deus e a todos vocês que estão curtindo comentando compartilhando nossos vídeos meus amigos desejo tudo em dobro que você me desejar saúde paz felicidade tudo de bom na sua vida amigos coloque sempre deus em primeiro lugar na tua vida que deus te coloca acima de qualquer problema fica aí a dica para você olha só o padrão a qualidade desse futuro reprodutor aqui é 50 por cento pietran e 50 por cento droga vem na qualidade que é show e aí e aí e aí